Olá! Seja muito bem-vindo ao site das Mabéas Calçados. É um prazer recebê-la aqui. Vou mostrar pra você os detalhes dessa sandalinha. Ela tem um elástico aqui na lateral, as duas laterais, interna e externa. A palmilha dela, meninas, extremamente confortável, super macia. A parte dela aqui é toda forrada no tecido cacharréu, que é muito, muito confortável. A hora que você colocar o seu pezinho aqui dentro, dá uma sensação de aconchego, de conforto. Ela meio que protege o seu pé. É uma sensação extrema de conforto e que é uma sensação boa, agradável. Você vai amar a hora que eu colocar o seu pezinho aqui dentro. Então, o seu lado dela é emborrachado, ajuda a não escorregar, né? E é mais confortável também. Esse estilo, esse modelo aqui, ele calça a numeração certa. Agora, se você tiver um pé, um peito do pé um pouco mais alto e calçar 35, 36 e usa mais o 5, eu recomendo que você compre o 6. Porque sapatos que tem esse formato aqui, que cobre o peito do pé, é bom você comprar um número acima. Se caso, você tiver o pezinho mais largo e o peito do pé mais alto. Se não, é tudo normal. Combinado? Aqui abaixo tem toda a descrição dela. Você pode ficar à vontade e falar conosco antes da sua compra. E eu vou aguardar seu pedido.